A morte desiste, o céu tu amece, a tua paz te adora, o céu te adora, no clama da glória, criação teu coração, deicos mãos el Państwa e te adora, o céu te adora, o céu te adora, Acima de todo o nome que está Acolhido esse nome é Acolhido esse nome é O nome de Jesus Acolhido esse nome é Maior que tudo em mim é Acolhido esse nome é O nome de Jesus Acolhido esse nome é O nome de Jesus Acolhido esse nome é O nome de Jesus Olha o que Jesus falou pra mim aqui, ó Demora a mão Tem pessoas aqui dentro Que secou A intimidade um pouco nessa pandemia E Deus está dizendo que vai renovar você com língua estranha Não, não, você não entendeu Deus vai batizar pessoas aqui nessa madrugada Eu quero convidar você a vir aqui a frente rapidamente Só você que entende esse mistério Vem, vem, vem Já tem gente vindo aí, ó Venha, venha, venha Venha, venha, venha Venha porque Deus vai tomar essas vidas aqui Venha, 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 venha Você crê? Você crê? Que Jesus vai te encher O que nenhum homem fez nem fazer O que a história não pode viver Pode vir mais pra frente Jesus vai tomar tua vida aí, ó É de Narabaçul Diploma Glória Cadê os intercessores? Oh glória Oh glória Olha isso, pastor Ebanil O que Deus vai fazer hoje neste lugar? Coloque as mãos sobre o seu coração Enquanto eles vão adorar Não pule pela emoção Só pule se você sentir a presença Vai Queremos ver o seu coração Amém Amen Amen Vamos Vai Vamos Vai descer uma glória Vai descer uma glória Vai descer uma glória E vai descer, e vai descer, e vai pro lado E pega, e pega, e pega, e pega, e pega, e pega, e pega E pega, e pega, e pega, e pega, e pega, e pega, e pega E ninguém vai ver, e vai estar, e tem que vir O destino ensaiar, a prima das, a prima das E pega, e pega, e pega, e pega, e pega E ai, 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 ai O poder Tua é a glória pra sempre, a Deus é o mesmo Teu, o poder Tua é a glória pra sempre, a Deus é o mesmo Teu. Eu sou-me a sua, Elebra Cominêia. Teu, o reino, o reino, quem veio adorar tá entendendo? Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória Quem vem adorar tá entendendo Os intercessores ficam ligados Se o Senhor é o meu Vai E Deus é o reino teu O poder rico é a glória Na terra E Deus é o reino teu O poder rico é a glória Nascer O poder rico é a glória O que nem o homem veio nem fazer O que a história do que eu vi Tô escrito em Joel Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória E que a dor revidácia Cadê os adoradores? Cadê os adoradores que vieram aqui essa noite? Pra entender o mistério Com o vaso de larabara Chama, chama Mais uma vez Eu vim aqui pra adorar Eu vim aqui pra adorar O seu desejo Seja tomada Seja tomada Pela glória Pela presença Amor De naracenha A tristeza tá indo embora agora E eu copo na tua vida agora 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 Levante as mãos Só você que pode levanta 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 E eu copo na tua vida agora Yeshu! 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 Deixou-me atrás! Deixou-me atrás! Deixou-me atrás! Deixou-me atrás! Mais de... Deixou-me atrás! Daixou! Ableh económica! É tão bom, é tão bom 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 É tão bom É tão bom, é tão bom É tão bom, é tão bom É tão bom É tão bom É tão bom